Pra todas as vidas firmeza, pra todos os câmeras da peste, vamos começar mais uma batalha da leste É assim ó, é assim ó, é assim ó, é assim ó, ei, ei, ei Gastação é o clima e o barbulho vai bocar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Gastação é o clima, a zona leste vai ferver, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Demorou, demorou, é o Milhouse que tá na minha frente As ideias não vai poder ser diferentes Pra esse cara eu nunca vou dar ibope Com a cabeça desse tamanho inimigo do Crash Bandiclote E você com esse coco não pega rajada Paraibinha da cabeça quadrada, devia vender droga, vende a cocada Mas aí moleque, vou mandar meu free Aí eu te uso na parada, acha que cê nem tem que ir O Milhouse não manda o rima, vende a cocada e quebra queixo da sua prima Tá de queixo caído, cê tá ligado pros menor Paraíba envolvidos Paraíba envolvidos com doze molas Sua prima já quebra queixo, a famosa doze molas Aê moleque, ela desce o queixo pra baixinho Cê tá ligado, o Milhouse vai um pouquinho Por isso que eu sou mais cruel A sua prima rendeu quando viu o meu Nike de gel Quis montar na minha garupa Colou lá em casa, levou os cordão e a lupa E a sua prima que auto calibra Ela parece aquele caderno, o famoso da Tilibra Sabe por quê? Ô vacilão, que a sua prima tá engraçada Tá girando na minha mão Ô seu chacota, na sua prima eu passo caneta Ela é o meu bloco de nota Aê, eu tô assinando a assinatura Cê sabe que você já tá logo na pendura E a sua prima que é danada, 100% gata Eu não passo bloco de nota, nela eu passo só bloco de nata Oi hey! Silêncio Tenintado, seoda, não precisa, provisão! E o dinheiro, obrigado Aê família, por Hário deänge começou! Barulho para quem gostou das imagens de Billy Oi Hário de ver, gostou das imagens de attempting Ae, levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão, porque tudo que vai, volta, e vocês querem o que? Sangue, só levanta a mão, vai. Sem levar pro pessoal, só rima e se diverte, aonde você tá? Batalha da Leste! Sem levar pro pessoal, só rima e se diverte, aonde você tá? Batalha da Leste! Uh! 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 Celeste Caralho! Bom 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 bom! Demorou, você tá auto se esplanando? Você quer me gastar o que? Você parece o Murica de Suzano? Ae, cuzão, volta pra Mojico junto com a gajota, que o bagulho é louco, é rimar boa, aí cê para de ser idiota! Primeiramente, eu já vou mandar vocês se foder, com esse cabelo e essa barbinha, você é o Wolverine lá do ABC! Uh! 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 A sua prima é a mais chupingole, primeiro ela deita no meu colchão duro, depois ela toma minha língua e só mole! Uh! 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 Nossa, que churrasqueiro vagabundo! Ae, parada, é louco, o bagulho já vai ser de segundo! E aquela sua prima que se chamava Nicole, que adorava com o braço do bico, um duro metade mole. Um duro metade mole, o que você tá falando? Nessas ideias parceiro, que você tá se mafonando. Ah, certeza parceiro que gosta é do gueto. Ela encostava só lá na esquina com o churrasqueiro pra comer um espeto. E sua alacoche falsa? Tá te botando uma linha. Você bota pra lavar, o jacaré já nada, já vai sozinha. Você tá ligado? Eu vou mandar rima, vou mandar minha letra. Sinto muito lhe dizer igual camiseta, te falta muita etiqueta. Camiseta que eu comprei gaitiano, agora parceiro que cê se engana. Vou comprando num é um, o lacoche é dos quebrada porque o jacaré é uma iguana. Quer falar logo do meu pano que é falsificado? Pra mim você é um zoar. Vou procurando que isso é retardado. Você tá ligado, né moleque? Você curte reserva. Com a sua cara de indiano, você só curte uma erva. Mas você tá ligado? Uma erva medicinal. Uma madeira. Aquela que cê puma, cê joga pra cima. Um roce, cê queima a noite inteira. Cê tá invejando o meu pano? Por isso eu te empresto uns mango. Comprou a camisa do Corinthians em vez de calungo escrito é calango. Fica um pouco mais complicado. Foi o Július que comprou a sua camisa no camelô do passado. Terceiro, terceiro! 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 É assim ó, é assim ó Ei, ei, ei! Ou vai gastar ou vai correr? Vai gastar ou vai correr? Vai correr ou vai gastar? Quero ver, quero ver! Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Uou! 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 Vai escarar! Vai escarar! Vai escarar! Você era um cara da ideologia, agora eu não te entendi Que você mudou muito parça quando você começou a fazer um free Porque você era monstro, ideologia era uma louca Você mudou quando colou no ABC e tomou a LST com um paçoca Irmão, eu sempre fui a mesma coisa, eu fui ideologia Só que eu tenho que fazer um pouco de gastação Porque agora é verso de cria Você tá ligado moleque, que pra mim isso é pimpolho Parece que o seu flow é vegetariano e o seu coco é metade repolho O meu pouco é metade repolho Você era da ideologia Você procurou que você tá no molho Que você que nunca aqui foi cria Aí o cara chegou na batalha e queria mandar perder as tias Só rimou contra o Billy, ficou em choque e tava com medo de perder as tias As minhas tias elas tão bem guardadas, elas tão fazendo crochê Elas tão trabalhando na cadeia fazendo boné de crochê É outra visão, minha tia é quebrada Já as suas tias, 100% bombapete Só picada E a sua tia é o mais peludo de SP E a minha piroca de agulha e no cu dela eu tô brincando de crochê Ae, cê não é sujeito homem Quando eu transei com essa tia aí que nasceu o boné de crochê lá da Tony Ela falou, ai eu sou a tia, ai é pra você eu me entrego Foi colocar a agulha, acertou no ponto cego Cê tá ligado? Você perdeu a linha Ô Billy, cê não consegue nem baixar uma falsinha nem se atualizar no Play Store Que que tem a ver? Eu não tô entendendo Parceiro que cê tá falando, você que tá se comprometendo Por isso que pra mim cê não é sujeito homem Quando eu transei com essa tia ela fez um paninho pra colocar em cima o seu telefone E a sua tia, danada chamada Ivone 100% danada clandestina, me deu só por Danone Cê tá ligado nessa rima, agora ela some Não vou criticar ela nada, depois não é transe, só pega um iPhone Vai se fuder arrombado que eu tô ligado que bolsa é Danel A sua tia, deu o curso só pra não pagar o aluguel Que ela tava devendo aos 3 meses Respeita a minha tia, maluqueiro Ela não deu pra pagar o aluguel Ela deu pra pagar a energia que veio caro Olha as contas da Enel Pega ideologia com gastação, seu putífero Sua cara safada, pilanda, cê tem cara de mamífero Meu, desde o começo foi meio um negócio estranho, né? E a metade foi Esse peito tá cheio do cara, mano Aê, barulho que gostou da cima de Milhouse Diferentemente de barulho para quem gostou da cima de Billy Ah, vai encatar um pouquinho na rosa, não vai entender não Milhouse 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 para a próxima fase É isso